Este vídeo está trazido a vocês por G2A.com Manos e ele estava escuro porque os focos estavam a fazer pressão aos olhos Ele teve de desligar e está ali a pintar E aí de 18 anos, vou deixar com fome, a mim e ao pessoal Na boa mano Se vocês quiserem Minecraft e YouTube, é um link que se inscreva com a desconto O canal da Anitta também está aí, vamos entrar uma partida e até já Manos, vocês nem sabem, Kids Wars mano, comprei-a hoje Vamos lá Estou muito feliz, já tenho o Kids Wars mano Põe em alta equipes, queres coice, tens coice, tens equipes Tens ou queres? Tens ou queres? Tenho Enigma ver este lado e pés de Dima Queres pés de Dima? Tens ou queres? Tens ou queres? Tens ou queres? Eu estou arriscando a boa vir deste chesito Estou arriscando a coisa de ouvir deste chesito Tens ou queres? Ok Como é que é isto? Eu estava fazendo caminho para o meio Eu não usei o control Eu estava fazendo caminho para o meio É algo que eu digo Deixar de jogar Minecraft Um cara de lixa-se todo Deixar-me lá fazer caminho Deixar de fazer caminho Deixar de fazer caminho Já tem gente no meio Eu saio da minha cockpit Ai que bicho no nariz Não tenho mais locos Não Já dá para ir? Não, está um gajo na ponta como se nada fosse Oh putz, e não faz o caminho gajos Devem ser retardados Vai ser mais vai sair Saltou-me Não Não ainda Está com o escudo Oh putz, foda-se, deixei de fazer caminho Eu faço vocês, meu Estão a gozar ou o que? Nunca na vida vai dar para saltar Vamos lá Putz, foda-se Ou deixa eu fazer ou eu faço vocês, meu Por chat, meu Eu ia tentar para... Quem é lá abaixo? Não Mas tem lava aqui Mas tem água A boneca O que é? O que era? Fagota Fagota E para terminar é mais a partir Oh Um gajo estúpido foi ajudar Da nossa equipe Agora pensa Olha ele tipo Vem em amigos Como é? O que é? Agora está a tapar, o que está a tapar está a tapar a tua mãe Ele não está a tapar, ele está a fazer uma muralha aqui Este não tapa, este faz muralha Estão a subir pela água, estão a subir pela água Já ouvi Já ouvi isto mas não foi Não é este? Este cara está muito longe, WTF 2 contra 1 2 contra 1 Isto é complicado Ai ai Cláudia Este é que estás deixando Ainda por cima, tu adores água Adoro, adoro, adoro Bem Bem Eu não acredito que isto se passou Destruição Já me fudei Já me fudei Já me fudei Aí foste tu Entendo Acerta no homem Cláudia, está soro Está a pintar uma saldo arada Acerta no homem Não entendo Olá Fácil! 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 Népea quem fez isso? Népea quem fez isso? Tá tudo! Vamos lá! Vais começar? Vou começar! Para quem não sabe eu disse assim Vamos começar! Boa! Boa! Apanhar equipe Eu não tenho nada de jeito! Não apanham nada de jeito! Bebioso! Bebioso! Comida! 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 Vou levar a comida! Comida é fixe! Bichão! Ok! O que é que é suposto que nós fazemos? Fazer ponto para a mãe, né? Não vou por aqui! Não me vou aventurar! Fazer estes saltos! É realmente épicos! Eu dou na merda! Comecei! Desveja a primeira chance! Você disse o que? Cláudia é ponto para a mãe e já está atrasada! A senhora Claudete! Já está! Já fizeste! Tem que saltar! De uma pata para... Caí! A sério? Sim! É! É! Basicamente é assim! Um morro depois é Barraliu! Está aqui um gajo mãe! Destruction! Apesar! Encontrei o que eu queria! Quero as chess plates! Tens calças para mim? Está aqui um gajo Tu vens a mim Tu queres o Ronaldo Men Vens a quem? Vens a quem? Vens a quem? Ah, dormi Este gajo veio a mim feito estúpido Tipo que é o maior Um também veio a mim tipo He he, vou conseguir Morreu Deixa eu deitar aqui É bem bem Foi isso mesmo O gajo da esta equipa foi para a lava Mete ai a lava se acha ouro E o gajo tirou? Oh, pato Está ai a água, por que não mete a água? Olha que LOL Está quieta, tira essa bosta Ele meteu LOL, ele meteu Ai que LOL Ele, ele tirou a água Ele meteu a água depois de já ter tipo Depois de já não estar a levar dano Tens calça para mim? Acabei de deitar fora Calça de Dima Nem eu tenho Dima para mim Tu queres Dima para ti E ai E ai E ai E ai Cabeçada na borda E ai Mandei abraço, um abraço formiga Tem que andar é a procura Um abraço, um puto Bem, está ali o gajo a fazer caminho para o outro lado Mas acho que ele desistiu da ideia Que senhor, não Então destruímos uma time Por que é que o gajo não é nosso time? O gajo só agora é a sua mãe Há pessoas lentas Há pessoas lentas, depois há ele Ora, onde veste ter mandado o abraço para o formiga? Já, já falei com ele Um puto estúpido, mano Mano, a cena é que Todas as dicas que mandam-me para o Thiago É que são sempre as mesmas É sempre a mesma dica Não há argumentos Não há argumentos Ou existe esse x-plate de Dima? X-plate? Chora mais Mano, o servidor Está todo cego Tem x-plate Dima ou não? Então anda cá, tenho uma para ti Tenho, equipado tenho Pensava que eu estava a perguntar se tinha para ti Não, não É para ti Agora está a dizer que é fake É fake que o puta que tu pariu, ouviste? Oh puto estúpido Estás fudido, vou-te matar Onde é que ele está? Vou focar Falou que está tudo nas ilhas Acampado Eu quero chegar lá de cima Mas no momento eu saí Depois de ir no vídeo e dizer Ai a missa e insultar os inscritos E inscritos, quem? Só se foi um inscrito ele próprio No canal dele O cara foi o pai da mãe Olha Olha Fake 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 Oh formiga Formiga Ele deve estar sozinho Quase Olha eu não consigo escrever para o gajo Estúpida 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 Olha 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 esta sede Para tomar Também eu queria Sonhar é bom Sonhar é ótimo Sonhar é educar Caraças O gajo não se cala, vou matá-lo para ver se ele sai do lobby Será que ele já não está morto? Não, ele está sozinho na minha equipa Mãe? Tenha calma que para trás não caímos Para trás não caímos O gajo deve ser bipolar Está-se bem, continua com o vosso trabalho O que é que se passa com esses miúdos? Tem um bloco, para por água É que o gajo está a mandar setas, está ali de escudo e está a mandar raiva Para puta Sai daí Mete bloco aí Deixa eu arrebentar com isto aqui Está bem Está bem Queres ir? Queres golden apple? Queres que você tem? Tenho Vem Espera, espera, espera Espera aí, deixa eu fazer caminho para não caímos Para termos a certeza que não caímos Está bem Está bem Estou à espera do meu Está bem no jornal Está bem Ih, se calhar esqueceu-se de ti Líder, se calhar é bem significante Por que é que andas estúpido? Estou lábando ele próprio Quero aproveitar para ir? Não, 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 tem calma Vai com calma Vai com calma Já passaste 20 horas Olha o gajo do nosso time Lá baixo Lá baixo Gijun Olha Shakean Olha o Gijun Que a minha espada Quer ver? Aqui está-me atrofeando a visão Caramba Não dá para soltar ali Eia que puto de espirador O fomega já me agarrou? Ainda bem encaixado Mas ele foi bom da bipolar Foi tipo ai bem saves E continua com o meu trabalho O fomega já me agarrou? O fomega já me agarrou Quando queres atenção Pensa ai Olá Desculpa lá Desculpa lá Desculpa lá era só para me dar atenção Cuidado É isso e no insta És uma merda Ora é vida É mano era só para responder A miss respondemos É sim Ora bem Deixa eu me insultar Que eu sei que chama a atenção deles Mas Se ele não responder Como é que eu fico? Leva um easy block Não mandei lá abaixo Ai Meu deus Oh maninha Oh maninha Oh maninha Eu tinha a minha best friend para me salvar Oh maninha Oh não fui eu Ainda fui eu que matei Enfim Eu vim cá de propósito para matar Esse time já foi Easy Peasy Lime and Squeezy Vai Limeone Limeone Só falta o que? Só falta o que? Dois times? O Fumiga já foi Coitado Estava sozinho Liga curteiro Eu não pus nada Eu não pus nada Eu tenho um compasso Tenho Tá ligado Mano Mano A minha comida não aumenta porque Estou falta de pintar Cláudia O que foi O que foi? Não reparaste? Não Ai 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 Não Não Ai 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 O que é isso? O bagulho é assim Saltas para aqui Dá-lhe assim Até logo Digi! Que destruição Que destruição Isso, espete E pronto, espero que tenham gostado de ver o vídeo Não esqueci de deixar o seu forte like e até o próximo vídeo Tchau